Aleluia! E o seu sangue derramou o grande amor Naquela via dolorosa se empregou Eu não mereço, pois sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, bom da vida Píncipe da paz do monte Eu já dei um santo de Israel Luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Declare que você se renda a Ele Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo Deus Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, bom da vida Píncipe da paz do monte Eu já dei um santo de Israel Cruz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Oh, 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 oh Jesus, Jesus, Galilei 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 Jesus, Jesus Aleluia! Olá, crianças! Paz seja convosco! Oi, Caco! Oi, quadrangulina! Tudo bem com você? Tudo bem! E você? Tudo ótimo! Mais um cutuquide! É verdade! Mais um cutuquide! Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo! E feriado também! Todo dia! Todo dia tem um cutuquide! É verdade! É tão bom o cutuquide, né? Ah, nós aprendemos tanta coisa! Todos os dias! E você sabe quem está assistindo, né? O Benjamin! Ah, é verdade, Benjamin! O pessoal da célula! Os participantes? Ah, é verdade! Todos os participantes da célula do Zoom! Ah, os tios! Os tio Roberto! Tio André! Tia Simone! Ah, tia Toninha! Tia Luciana! Olha quanta tia fofinha! Tia Simone! Já falei? Já! Não falou não! Tia Simone não falou não! Ah, tia Simone também! Tio Roberto! Ai, é tanta gente! Tanta gente! A tia Bruna! Ah, o pessoal do legado! É isso mesmo! A Fran dos meninos! Oi, Fran! Fran! Tchau, tchau! É! O Ari! A família do Ari toda que assiste o cutuquide! A família do Ari? É! Aquele nosso amigo, o enfermeiro! O enfermeiro! É verdade, quadrangulina! É muito importante a gente lembrar dos amigos, né, Caco? Certeza! Os amigos é importante na nossa vida! É! Já deu o seu like? Ainda não deu? Ai, que pena, Caco! E seu like compartilhe com o pessoal que você conhece! Isso! Vai compartilhando! Ai, eu lembrei de uma! Compartilha! Compartilha pra essa pessoa! É verdade! Vai compartilhando! O cutuquide é uma benção! Certeza, quadrangulina! Tem um monte de criança assistindo e falando Eu gosto do cutuquide! A Salma! Ai, a Salma do Ali! Do Ali! Oi, Salma! Ah, que benção! É verdade! A família urso! Eita, a família urso! Ai, a família urso também é uma benção, né? Tem os netos dele! Verdade! Você vai dar tempo? A gente tem um compromisso aí! Você sabe? Ai, Caco! Eu te falei! Vamos falar pra todo mundo que Jesus é bom? É, eu vou lembrar você do compromisso que a gente tem depois, beleza? Você foi chamado pra ir pra lá na palestra, né? É a palestra! Isso! A palestra do doutor Peruca! Então, você recebeu uma mensagem? Eu recebi! Você recebeu o convite? O meu recebi no Zap Zap! Ai, esse Caco é todo informatizado! Eu recebi, sim! Eu recebi! Gente, vai ser muito legal a palestra com o doutor Peruca! Se prepara! Vamos cantando, então! Vai ter muita gente lá! Vai ter muita gente! O que será que vai chamar de um monte de gente ouviu chamando? O que será que vai acontecer nessa palestra? Aguarde aí! Aguarde aí! E a bela... Como é que é? Suspense! Suspense! O que será que vai acontecer nessa palestra? Nós vamos lá nessa palestra, né, quadrangulina? Sim, vamos sim! E no caminho nós vamos falando que Jesus é bom! Vamos cantando, então! Vamos lá! Levanta desse sofá! Vamos lá! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom! Jesus é bom! O que é a palestra? Vamos lá pra palestra? Tchau, gente! Já volto! Tchau! Então, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Caco, vai! Aperta o botão! Vamos subir no doutor! Então, tudo o que eu falei agora dessa palestra, agora nós vamos fazer uma dinâmica! Caramba! Que isso? Que isso? Que peço! Olha só! Chegamos, né? Chegamos! Bem-vindos! Caco e quadrangulina! Doutor Piluja! Nós estávamos muito ansiosos pra chegar aqui nessa palestra! Vocês chegaram na hora certa! Certa! Porque agora nós vamos fazer uma dinâmica a respeito dessa palestra! Ai, que legal! É, por favor, senta-se aí! Posso sentar aqui ainda, Jato? Por favor! Vou até um lugarzinho pra mim! Dá-lhe certo! Olha o pessoal de casa também! A gente trouxe todo o pessoal do Kids! Ô, delícia! Tá todo mundo assistindo! Olha só! Nós temos aqui três salgadinhos! Salgadinhos? Salgadinho, Caco! E hora boa! Hora boa! Eu sabia! Nós temos o Finitos, o Fofuritia e o Triangulitos! Eu já sei! Eu quero! Qual que você gosta, quadrangulina? Fofuritio! Fofuritio! Muito bem! E você, Caco? Triangulito! Ah, e você, Alice? Eu quero Finitos! Hum, muito bem! E você, Esther? Qual que você gosta? Eu gosto do Fofuritia! Fofuritia! E o Vô João? Eu gosto do Triangulito! Ah, muito bem! Então, Maria Zoca, por favor, distribui o Fofuritia pra mim! Olha! Que legal! Pra quadrangulina! Que palestra boa, hein? Ô, Caco, você! Eu sabia, Caco! Abençoado mesmo! E pra Esther, Maria Zoca, por favor! Que bom de ver! Maria Zoca, vamos, vamos! Tá com francha! Calma, Caco! A Esther, nós duas somos iguais! Maria Zoca, é o meu! Olha o cheirinho bom, ó! Tá bom? Maria Zoca, por favor, pega o Finitos e dá pra Alice! E eu? Calma, Caco! Eu que quero! Você já vai chegar! Tá, chegou com fome, né? Muita fome! Sabia! E eu? Peraí! Esse salgadinho tá errado! Tá errado? Como assim tá errado? Salgadinho, aqui tá triangulito! Triangulitos? E eu pedi Finitos! Então, mas, olha aqui, o que que tá escrito nesse pacote? Finitos! Finitos! Então, eu só dei pra você o que tá escrito no rótulo! Agora, Maria Zoca, você já deu pra eles o outro salgadinho? Eu já recebi! Olha! Eu já recebi, mas veio só um pouquinho, dá pra vir mais depois? Ah, depois! Beleza! E tá tudo certo com o salgadinho de vocês também? Ó, o meu tá certo, sim! O meu tá certo! O do Caco? O seu tá certo, Caco? Ué, eu pedi triangulito e veio finito! Ah, tá entendendo isso, Caco! E o seu congelão? O meu tá muito errado! Eu pedi caso triangulito ou triangulito e veio Finitos também! Hum! Vocês não estão conseguindo entender o que que tá acontecendo? Ô, ô, ô! Ô, doutor Peruca, explica isso aqui! Porque os meninos e vem errado e dá alice também! Ah, eu vou explicar pra vocês! Então vamos lá. Sabe, eu vou fazer uma comparação para vocês. Sabe aquele coleguinha de escola, aquele irmãozinho lá na igreja que você vê ele bonitão, né? Você vê ele bem vestido, né? Aí você vai chegar e conversar com ele, na verdade ele não está tão bonito. Por fora ele está uma coisa, mas por dentro ele está diferente, ele está triste. Então esse irmãozinho, esse amiguinho, ele precisa de Jesus, né? Dá aquele outro pacote para mim, Maria Zoca. Ô, doutor Peruca, então é tipo aquele irmão da igreja que ele é todo pá, todo estiloso, mas quando vai ver ele está muito triste. Isso mesmo, Alice. A mesma coisa, aquele outro amiguinho, coleguinha lá na igreja, que você vê ele está louvando, adorando o Senhor. Só que você acha que ele pode estar a mesma coisa ou você acha que ele pode estar diferente? E o Foforichia. Então, mas esse aqui, deixa eu só terminar de falar esse aqui, ele pode estar lá louvando e adorando, aí você chega perto dele, ele está triste. Então por fora ele está uma coisa, mas por dentro dele ele está diferente. Oh, então quer dizer, doutor Peruca, que nem sempre o que está no rótulo é o que está dentro dele, né? Isso mesmo. Eita, nós, doutor Peruca, olha, eu acho que tem que ter uma solução para falar sobre essa situação. Da palavra, do que tem dentro das pessoas e não quer mostrar, não é verdade? É verdade, agora empresta esse outro aqui. Quem que recebeu o Foforichia? Eu recebo ele, eu, eu, eu. E o Foforichia está igual? Ai, o meu está tudo igual. Então, esse aqui é aquele irmãozinho, aquele coleguinha que tem Jesus dentro dele. Olha que legal. Porque ele é o mesmo por fora e por dentro. Olha, Zé, eu e o Zé. Quer dizer, doutor Peruca, que esse tem tudo aquilo que diz a respeito de Jesus também? Isso, Caco, exatamente. Muito bom. Jesus era humilde e ele era simples por dentro e por fora. Legal. Que lição, hein, doutor Peruca. Eu vou falar uma coisa para vocês. O que? O que? Tem uma palavra no grande livro da Bíblia. Ai, o que eu ia perguntar? O que a palavra de Deus tem algum versículo? Tem, eu vou ler para vocês. Ai, tem uma palavra aí? Tem uma palavra. Prestem atenção, crianças aí em casa. Conta, conta aí, pessoal de casa. Fala. Olha, está lá no livro de Isaías, número 53, capítulos 2 e 3. E fala assim, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia aparência boa nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, caco, quadrangulina e crianças, aqui, crianças em casa, nós temos que ser igual Jesus. Nós temos que ser a mesma pessoa por dentro e por fora. Nós temos que ser humildes, temos que ser simples, temos que ser servos, temos que perdoar os outros. Amar os outros, amar uns aos outros. Porque Jesus amou a gente, né? Jesus, ele não tem rótulos, ele ama a todos nós. Isso mesmo. Que legal, doutor Piruca. Aprendi muito com essa palestra, viu? Eu aprendi com essa coisa também. E o pessoal de casa também, muitas vezes, está passando por uma situação difícil, não é? É verdade. E vamos aproveitar nesse momento, quadrangulina, caco, e aí em casa, vamos fazer uma oração? Olha! Vamos, meninas. Eu vou falar uma coisa, doutor Piruca, esse antídoto de orar, ele não falha, sabia? É verdade. É poderosa a oração, né? Essa é poderosa e tem cura na oração. E é o nosso canal direto com Deus. Então, crianças, aí em casa, e aqui, pessoal, vamos fazer uma oração? Claro! Claro que vamos, né? A oração, né, doutor Piruca, é poderosa. É muito importante, porque traz a cura. Isso! E é o nosso canal direto de comunicação com Deus. Com Deus nosso Pai. Isso! Aí você vai orar por nós também, né? Vamos lá? Vamos lá! Então, põe a mão no coração, e vamos fechar nossos olhos para conversar com Jesus. Fechar os olhos. Então, Senhor Jesus, Senhor Jesus, entra comigo, em nossos corações, e obrigado, por nós entendermos a sua palavra, que nós possamos fazer igual ao Senhor, não colocarmos rótulos Não colocarmos rótulos Nos nossos amiguinhos e nos nossos irmãozinhos Nossos irmãozinhos também Que o Senhor possa nos guiar Que o Senhor possa nos guiar E que nós possamos compartilhar Nós possamos compartilhar A sua palavra A sua palavra Com todas as pessoas Todas as pessoas É o que eu te peço hoje É o que eu te peço hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém! Amém! Agora, Deus! Vocês conseguiram entender tudo o que foi falado hoje? Sim, sim Sim, claro A gente aprendeu, né? Que às vezes, né? Nem tudo que está dentro das pessoas é aquilo que ela está demonstrando, né? Isso, exatamente Por isso, quadrangulina, que a gente não pode rotular as pessoas Isso mesmo E eu aprendi também, doutor Peruca, na sua grande palestra aqui Que nós temos que ser humildes e servos como Jesus foi Amém! Isso mesmo, Caco Muito bem Isso tudo porque Jesus é... Jesus é bom demais! Amém! Vamos cantar aquela musiquinha? Isso mesmo E aí a gente pode, quando a gente tem Jesus no nosso coração A gente pode falar pra todo mundo que Jesus é bom De... Mais! Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom Jesus é bom demais! Se você que está em casa, está passando por uma situação difícil, sabe de uma coisa, hein? Ele está no controle Curta o Kids, compartilhe, curte pra todo mundo! Valeu, doutor Peruca! Obrigado, pessoal! Vai ter mais palestra? Vai ter mais? Qual é a próxima? Opa! A próxima é surpresa! Maria Zaca, prepara mais comidinha Vamos comer um salgatinho agora! Bora, 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 bora Agora pode, agora pode! Agora pode, agora pode! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Obrigado!